Vamos entrar agora numa parte bastante interessante do módulo de reprodução geral das fêmeas de mamíferos domésticos, que são as fases do ciclo estral. Interessante de imediato já considerar que nas espécies animais nós chamamos de ciclo estral em função da presença de uma fase de cio ou estro, o que difere na medicina humana quando se estuda ciclo menstrual, que significa a presença ou ocorrência de uma menstruação durante o ciclo sexual, o que não ocorre entre os animais, salvo com alguns primatas. O ciclo estral é definido como o período compreendido entre dois estros, tem duração variável, porém em torno de 20-21 dias, apresenta a fase bastante evidente e caracterizado por modificações da genitália, tanto interna quanto externa, assim como alteração no comportamento da fêmea. Quanto ao desenvolvimento do ciclo estral, essas fêmeas podem ser classificadas como poliéstricas estacionais, caso observado nas éguas, onde vários cios são apresentados durante a estação. As vacas já são classificadas como poliéstricas não estacionais, o que significa a presença de vários cios, de vários estros, independente da estação. Desde que haja boa nutrição, essas vacas darão cio a cada 21 dias de modo ininterrupto. No caso das éguas, elas são poliéstricas estacionais e já sabemos que é basicamente e principalmente relacionado com a quantidade de luz. Durante as estações de maior luminosidade, as éguas tendem a reproduzir e no inverno e no outono, quando a luminosidade é mais baixa, deixam de reproduzir, por isso são poliéstricas estacionais. As cadelas, de modo diferente, são aquelas que são classificadas como monoéstricas, pois apresentam um cio e, logo em seguida, um período de anestro, ausência de cio e ausência de ciclo, que pode durar de quatro meses até um ano. As fases do ciclo são proestro, estro, metaestro e diestro. Por se tratar de um ciclo em seguida ao diestro, não tendo ocorrência de gestação, o ciclo se reinicia, novamente pelo proestro, evoluindo para o estro, metaestro e diestro. As fases proestro e estro são as fases iniciais do ciclo, aquela que coincide com o crescimento folicular. Isso significa dizer presença de estrogênio. Então, as fases proestro e estro são também chamadas de fases estrogênicas. As fases subsequentes de metaestro e diestro são chamadas de fase progesterônica. Lembrando que, após o crescimento folicular, ocorre a formação de um corpo hemorrágico e, em seguida, um corpo lúteo produtor de progesterona. Então, as duas fases, metaestro e diestro, são chamadas de fases progesterônicas. Também há uma tendência em dizer que as fases do proestro e estro são fases proliferativas. Nesse caso, já está fazendo referência à proliferação das glândulas uterinas. No caso, a metaestro e diestro já são chamadas de fases secretoras. O que ocorre, efetivamente, é que, durante as fases iniciais do estro, já ocorre um preparo para uma gestação que pode vir a ocorrer. Então, as glândulas uterinas, que serão responsáveis pela nutrição, então, do embrião e, depois, do feto, já há necessidade, então, de que elas se proliferem, de que elas aumentem o seu tamanho e que se torne secretoras. Mas essa secreção só acaba ocorrendo em função da presença da progesterona. E aí já coincide com as fases de metaeste e diestro. Daí, então, se dizer que as fases iniciais são proliferativas, onde há um preparo, uma proliferação das glândulas, e as duas fases subsequentes são secretoras, quando já existe a secreção, então, de uma substância chamada leite uterino ou estiotrofo. Mas, como estamos tratando de ciclo, se há o final da fase de metaestro e, consequente, o diestro. Se não ocorrer a fecundação, há o reinício, então, do ciclo, voltando para a fase de proestro e estro. Para que nós saibamos que entendemos as fases do ciclo estral, é interessante considerar um quadro onde eu tenho as quatro fases do ciclo estral e, considerando também o que eu posso observar no ovário, qual é o principal hormônio em cada uma dessas fases, quais são as características do útero, da cérvix, da vagina e da vulva, assim como o comportamento desse animal. É natural que nós esperarmos, então, que no ovário, no início do ciclo, que é a fase de proestro, que eu tenho, então, pensando no caso da vaca, considerando ela como nosso modelo de estudo em reprodução, eu vou ter a presença de folículo com cerca de 1,5 cm. Na fase do estro, como existe ainda maior produção de FSH, maior resposta, então, folículo estimulante, esse folículo chega a 2 cm, ele se encontra a palpação bastante tenso, parede fina e de fácil rutura. Em seguida, ocorre a fase do metaestro, o que significa dizer a presença do corpo hemorrágico. Durante o estro é onde a maior parte das espécies e com exceção da vaca, ocorre a ovulação. Então, durante o estro de todos os animais, ocorre a ovulação. Em seguida, a ovulação, que significa o rompimento de um folículo, cresce o corpo hemorrágico. Esse corpo hemorrágico se organiza e eu entro, então, na fase do diestro, que é com presença de corpo lúteo. Se entendemos dessa forma, fica fácil, então, de imaginar qual é o principal hormônio em cada uma dessas fases. Na fase do proestro, eu vou encontrar crescimento folicular associado com o estrogênio. Na fase do estro, eu tenho um folículo ainda maior, eu tenho, então, uma concentração ainda maior de estrogênio. Em seguida, ocorre a presença do corpo hemorrágico, que é uma estrutura de pouca produção hormonal. Eu deixo de produzir o estrogênio nessa estrutura, ocorre, então, queda do estrogênio e a progesterona inicia uma fase de crescimento, que vai se consolidar no diestro, onde eu tenho uma franca produção de progesterona. Lembrando que progesterona é o hormônio da gestação. Se houver fecundação na fase do estro, a progesterona vai garantir a manutenção da gestação. O que eu encontro no útero, nas fases iniciais do ciclo, no proestro e estro é uma torgidez, um aumento de volume e, no estro, ainda maior a torgidez, ainda mais erétil, mais firme a palpação, no sentido de ter, de fato, mais consistência. Isso se deve ao efeito vasodilatador do estrogênio. O estrogênio é vasodilatador e a progesterona é vasoconstritora. Então, eu vou encontrar o proestro e estro com muita irrigação sanguínea, o que torna o tecido, então, erétil, e, em seguida, havendo a ruptura do folículo e a formação do corpo hemorrágico que caracteriza o metaestro, começa, então, a flacidez, porque ocorre um aumento na produção paulatina de progesterona. E ele vai se tornar completamente flácido quando eu tiver uma franca produção de progesterona, que é característica do corpo lúteo e, consequentemente, do diestro. De modo interessante, durante a fase do metaestro, é fácil observar, e é frequente observar a palpação, uma alternância entre a flacidez e a contração. Numa mesma palpação, num dado momento, percebe-se o útero flácido e, num dado momento seguinte, ele apresenta já contraído, mais erétil ou mais túrgido. Com relação à cérvix, é interessante imaginar que será através da cérvix que terá que passar o espermatozoide. Normalmente, nas fêmeas, o sêmen é depositado no fundo de saco vaginal, então há uma necessidade de que a cérvix permita a passagem desse espermatozoide. Também há necessidade de que haja uma limpeza desse canal por onde o espermatozoide vai passar. O estrogênio, como ele é vasodilatador, ele, além de provocar o relaxamento da cérvix, ele apresenta ou faz com que as células caliciformes da cérvix produzam, então, o muco. Esse muco faz, então, a limpeza do canal. Se eu tenho maior quantidade de estrogênio na fase de estro, naturalmente eu vou encontrar uma cérvix completamente relaxada, de maior volume, porque a cérvix também vai ter uma maior vascularização, então existe uma vasodilatação, e eu vou encontrar uma presença de muco muito mais intenso, que se diz, então, o muco copioso, que necessariamente deve ser um muco cristalino, que indica que o ambiente uterino e o ambiente cervical, e até o ambiente vaginal, é ígido, ou seja, é saudável, sem presença de nenhum processo inflamatório. Logo em seguida, havendo início da produção de progesterona pelo corpo hemorrágico que vai se organizando, inicia o fechamento da cérvix, de forma que no diestro está completamente fechada. Vagina e vulva é fácil imaginar se considerarmos que o estrogênio é vasodilatador. Sendo vasodilatador, eu vou encontrar a vagina mais hiperêmica, mais avermelhada e, consequentemente, edema, porque existe um processo de vasodilatação, e isso é nítido. Então, na mucosa vaginal e na mucosa vulvar desse animal, dessa fêmea. No estro, muito mais edematosa, muito mais congesta e o muco, que vem da cérvix desse animal. Então, é um sinal ainda mais acentuado, porque existe uma quantidade maior de estrogênio. Em seguida, rompimento, aumento da progesterona, a vulva e vagina vão se tornando mais pálidas, mais seca pela ausência, então, do muco, de forma que no diestro está completamente pálida e seca. O comportamento é uma parte extremamente importante no acompanhamento da fase do ciclo estral, porque marca, inclusive, o momento em que o estro está ocorrendo. O que nós observamos no proestro são todos os sinais do estro, no entanto, com menor intensidade. É comum observar a inquietação da fêmea, o olhar vivo, a anorexia, que significa falta de fome, o fato de urinar com maior frequência, apresentar uma maior vocalização e ainda um comportamento de montar sobre os animais, mas definitivamente não aceita ser montada. Esse é o grande diferencial entre a fase do proestro e o estro. No estro, eu tenho todos os sinais do proestro ainda mais evidentes e o sinal que é característico, que é a aceitação de monta com complacência ou sem o refugio. Esse é o sinal que caracteriza o estro. Em seguida, saindo da fase, então, do estrogênio, esse animal vai se tornando cada vez mais tranquilo, de forma que, no final do metaestro, no diestro, esse animal apresenta em completa tranquilidade. No início do metaestro, ainda é comum observar um certo interesse sobre outras fêmeas, mas já não vai mais aceitar a monta. A partir do momento que aceitou a primeira monta, caracterizou o início do estro. Quando ela refuga e já não permite mais a monta de outra fêmea ou de um macho, isso significa dizer, então, que ela saiu do estro e entrou no metaestro. No caso das vacas, o metaestro é a fase onde ocorre a ovulação. Normalmente, num programa de inseminação, eu faço a inseminação sempre no final do estro, para que, durante o metaestro, cerca de 12 horas depois de iniciar o metaestro, quando houver a eliminação ou a exposição do oócito, o espermatozoide vai estar viável e o oócito vai estar viável e a fecundação vai ocorrer de modo adequado. Essas fases do ciclo estral, como vimos, então, proestro, estro, metaestro e diestro, quanto dura cada uma dessas fases? O proestro, que é essa fase, então, pré-cio, cerca de 3 a 4 dias. O estro, se diz em gado de leite, que dura em torno de 18 horas, 18 a 24 horas. Aqui, se fala em metade de um dia. Então, a gente observa que o período de aceitação de monta, dentro de um ciclo de 21 dias, é o mais curto deles. No entanto, o momento essencial, porque, se queremos reproduzir, é justamente nesse momento que tem que oferecer ou a monta natural ou a inseminação artificial. Em seguida, vem o metaestro e a tendência do metaestro é que ele dure dois dias. Seria o prazo, então, de duração de um corpo hemorrágico. A partir do segundo dia, terceiro dia, ele já está na fase do diestro, que é a fase do corpo lúteo. E ele vai durar, aí, em torno de 12 a 15 dias. Se, em seguida, ao diestro, se durante o estro ocorrer a pecundação, esse animal, então, vai evoluir para a metaestro, diestro se confundindo, então, com uma gravidez, que, no caso das vacas, vai durar 279 dias. Uma média de 9 meses e 10 dias. Se pensarmos e se seguirmos o perfil hormonal durante um ciclo estral, definido entre o período existente entre dois estros, nós observamos, então, que há uma coincidência com o estro do momento da ovulação, o que ocorre na maior parte das espécies. Então, no estro, eu tenho um aumento do LH. Esse aumento do LH significa dizer que ocorre ovulação. Em seguida, ele vai se manter basal, constante, até que, no próximo estro, volte a haver uma onda de crescimento, de liberação de LH, que chamamos de onda pré-ovulatória. Durante o ciclo, durante o estro, ou ciclo estral, eu vou observar que o estrogênio, ele acompanha o crescimento folicular. Nesse gráfico, mostra o estrogênio com um perfil bastante linear, mas, efetivamente, é comum você encontrar momentos de baixa e momentos de alta do estrogênio ao longo dos 21 dias. Sendo que, coincidente com o meio do ciclo, há uma onda de estrógeno que chamamos de onda estrogênica de meio de ciclo. Essa onda, ela é importante porque, ocorrendo no meio do ciclo, ela acaba estimulando o útero desse animal a transformar o ácido aracidônico em prostaglandina F2-alfa e vai iniciar o processo de lise do corpo lúteo que está mantendo a progesterona alta durante esse ciclo. Aqui, seguindo o perfil, então, da progesterona, baixo próximo do estro, à medida que o corpo lúteo vai se formando e consolidando, vai se tornando cada vez mais alto. Com a ação dessa prostaglandina, então, que foi liberada pelo útero por estimulação estrogênica daquela onda de crescimento folicular do meio do ciclo, lembra que falamos que existem três ondas de crescimento folicular em média do bovino? Essa onda leva à produção da prostaglandina F2-alfa, a prostaglandina, então, leva a lise do corpo lúteo e a progesterona, então, volta a cair para que reinicie o próximo ciclo estral. Novamente, uma onda de LH e o FSH sempre acompanhando o perfil do LH, lembrando que é o GNRH o hormônio que leva à liberação de ambas as gonadotrofinas. Falamos bastante a respeito do ciclo estral. No próximo segmento, vamos ver quais são os sinais mais visíveis desses animais ou nessas fêmeas.